Olá, eu sou a Ailin, uma das professoras aqui da Pera Pera, escola de japonês. E esse vídeo é uma continuação dos outros dois vídeos que a gente está falando sobre personalidades do tipo sanguíneo. Então, a gente já falou do tipo A e do tipo B, de acordo com essa teoria dos tipos sanguíneos, do Ketsuaki Gata Seikaku. E hoje a gente vai falar do tipo O, o seguinte. Então, tipo O, se você é tipo O, deixe um comentário aqui e veja se bate essas características que eu vou falar aqui a partir dessa teoria. Pseudociência, né? Se você ainda não assistiu a parte 1, que seria do tipo A, lá eu explico com mais detalhes sobre essa teoria, sobre essa pseudociência a respeito dos tipos sanguíneos, a base, a teoria. Então, é interessante que você assista primeiro aquela parte antes de ver essa parte aqui. Mas se não quiser também, tudo bem. Então, vamos lá. Tipo O é chamado de O Gata. O de O mesmo, né? Gata é tipo, né? Às vezes é chamado de zero também, né? Isso no mundo inteiro, né? É tipo O ou zero. Por que zero, né? Porque ele não tem o anti alguma coisa. Por exemplo, o A tem o anti B e o B é anti A. E isso, de certa forma, colabora para a teoria de que o O, tipo O, é o mais, assim, que abraça a todos. Que não tem tanta distinção, vamos dizer. É mais irmãozão, sabe? Eu vou explicar melhor. Vamos ver. É mais amigável, às vezes. Então, vamos com a nossa historinha. É que, ah, numa ilha deserta por 3 anos, tem algo tipo O. Ele tá lá caçando, né? Ai, preciso viver. Que fome. Caçando peixinho. Conseguiu. Então, eles têm forte instinto de sobrevivência e forte motivação e impulso para alcançar seus objetivos. Então, o tipo O dizem, né? Que é o tipo mais, o primário, assim, a partir dele que gerou os outros tipos, né? Que são mais recentes. E ele ia mais pelos instintos. Ele caçava, né? Então, a comida era pela caça. Não era plantação, que nem o tipo O, né? Dizem que era mais de plantar. Então, tem uma coisa mais organizada, né? Então, o tipo O é o que vai caçar. E aí, ele tem esse instinto de sobrevivência muito forte, né? Por causa disso, né? De caçar. E tem que se motivar a ir. Então, se ele tá com fome, ele tem que ir lá caçar para comer, né? Se não caçar, não tem comida. E se não tiver fome, também não vai caçar. E por isso que tem esse negócio de... Ele tem que colocar uma cenourinha na frente, né? Para poder ir para frente, né? Para fazer as coisas. Para alcançar os objetivos. Então, ele tem que criar um objetivo. No caso, comer, né? É um... Mas assim, de forma geral, hoje em dia, né? Ninguém tem que caçar, normalmente, né? Vai no mercado. Enfim, mas é... E tem essa ideia de que, se eles perdem esse objetivo, né? Que eles colocam na frente para poder, né? Fazer as coisas. Eles também perdem a motivação. Por isso que é tão importante o tipo O ter um objetivo, né? Porque é a partir daí que ele cria essa motivação. É o que diz a teoria. E também dizem que muitos profissionais são de sucesso, né? São muitos profissionais de sucesso, tipo O. Porque eles têm a tendência de se concentrar e focar em uma única coisa. Então, eles têm essa capacidade, né? Por exemplo, tem que caçar. Então, ele vai lá com tudo, né? A motivação do jeito é forte. Ele vai e faz mesmo. Então, tem muitos profissionais, tipo O. Muitos líderes também, né? Que têm outras características também, né? Que colaboram para essa característica de serem bons profissionais, né? Mas uma delas é essa, de conseguir se focar, se concentrar e focar em uma coisa, né? Também por causa dessa cenourinha que coloca na frente. Ele se automotiva. E também, isso aqui é uma característica muito importante. Eles gostam de formar grupos, né? Mas são cautelosos com pessoas de fora dos grupos, né? Então, tem essa ideia de que, assim, eles são bons líderes, formam grupos, né? Ah, minha equipe e tal. Meus amigos. Mas o que é de fora, né? As pessoas de fora já é um pouco mais cauteloso. Porque tem muita essa ideia de pertencimento, de grupo, né? De fazer essa, ter identificação. E os de fora, não tanto. E, bom, está ligado com essa ideia de ser bom comunicador e bons socializadores. Não é à toa que eles são, acabam sendo bons líderes, né? Porque eles são muito bons comunicadores, né? Socializam muito. Então, se você conhece um tipo O, é muito provável, né? De acordo com essa teoria, que seja um bom comunicador, né? Uma pessoa que gosta de ouvir as pessoas também, né? Criar um grupo em que, assim, todos têm voz. Normalmente, né? E essas características também vão colaborar com essa ideia de ser líder. Bons comunicadores. Eles são amigáveis, humanos. É um líder, né? Que a gente chama de Oyabun. Oyabun. Esse Oyabun, ele é uma ideia, não assim, você não vai chamar nenhum líder de Oyabun. O líder é o chefe, não. Mas é uma ideia de, assim, estou numa posição de líder, né? É o Oyabun. É uma palavra bem comum, assim. Ele é um irmãozão, é generoso, né? Coração aberto, se preocupa e cuida dos outros. Então, nessa imagem aqui, né? Tipo, ó, está preocupado que essa aqui vai... Essa não é uma viagem de avião. Então, ela dá uma mascarazinha para dormir, né? Uma pessoa bem que considera as outras, né? E também, isso aqui acho que é uma das mais interessantes do tipo, ó. Eles mantêm as coisas simples, né? Vai na essência e não nos detalhes. Por isso é que eles são capazes de tomar decisões de forma rápida, né? Por isso que eles são rápidos para tomar decisões. Porque eles mantêm tudo tanjun. Tanjun que é simples, né? Então, eles, assim, eles não focam muito nos detalhes. Eles vão... Enxerga o big picture, né? A ideia maior do que está acontecendo e consegue tomar uma decisão. Se você foca muito numa coisa só, de, assim, detalhes, né? Às vezes a pessoa é muito minuciosa, por exemplo, o tipo A, um pouco mais minuciosa. Ou o tipo B, que se perde nessa ideia. Aí, não consegue tomar uma decisão rápido. E o tipo O, ele é mais assim. Ele consegue ver tudo, analisar de uma forma ampla e tomar uma decisão. Por isso que eles são bons líderes também. Eles conseguem ver todo mundo, a capacidade de todo mundo, né? Mais ou menos, assim. E consegue tomar decisões. Então, isso é uma característica muito interessante do tipo O. E outra coisa é que eles são honestos e têm forte opinião, forte opinião própria. Eles têm fortes convicções também e filosofias de vida. É interessante isso aqui. Claro que, assim, a imagem aqui é de meio que de zoeira, né? Ao comer lá, ele precisa sempre comer dois. Essa é a convicção dele. E quebrar um ovo. Aí o AB, ah, essa é a sua convicção. É de brincadeira, claro, né? Mas tem, às vezes, né? A pessoa tem umas convicções tão fortes, filosofias de vida, mas nem sempre é uma coisa mais certeira ou muito lógica, né? Também, eles são meio pavio curto. Eles podem ser pavio curto, mas eles não guardam rancor, né? Tem um bom coração, um coração grande. E pavio curto, a gente diz, né? O corimbo, o corimbo. O corimbo, o corimbo, o corimbo, o corimbo, o corimbo, o corimbo é aquele que fica bravo. Muito fácil. É que, né, por exemplo, o AB tá lá enchendo o saco dele. Cabeção, comilão, perna curta. Ele, ah, já chega! E eles são bastante competitivos. Isso aqui é interessante. Mas, só quando tem certeza de que vão vencer. Então, eles só apostam as fichas quando eles sabem que vão vencer. Eles têm certeza de que vão vencer. Senão, nem tentam. É, engraçado. E eles são muito políticos. Isso aqui é interessante. Também tá ligado com a ideia de ser líder, né? Políticos, assim, não que vá se envolver com política. Não é isso, né? Mas é... Pode ser também. Mas é aquela que faz uma diplomacia, sabe? Que sabe lidar com dois lados ou mais lados. Sabe, né? Olhar todos. Não fica perdido. Ou não tanto, né? Então, toma decisões rápidas e tal. Consegue tomar decisões, né? Então, esse é um apanhado geral do tipo O. Não sei se você se identifica. Aqui temos alguns exemplos de personagens de anime. Leório. Leório é muito característico do tipo O. Ele é amigão de todos, né? Quer ajudar. Não sei se você assistiu, né? A série do Hunter x Hunter. Ele fica bravo rápido também, do nada. Ele fica meio, né? Diferente do Kirua, por exemplo. Kirua ou Kurapika. Ou o Gon, né? Ele fica pé da vida do nada, assim. Muito engraçado. Enfim. E acaba até sendo, né? Voltado pra presidente lá. Não sei se você assistiu tudo, mas... Enfim. Sange também é do tipo O. Só que meio que me surpreendi. O Sopu também é a Robin Senku, né? Que é do... Nossa, esqueci o nome. Enfim. Que aí cria o mundo, né? O Kakashi-sensei, né? É o professor. Armin Midoriya. Né? Midoriya também. Ele, apesar de a gente achar que é do tipo B, né? Que todo protagonista é, mas ele não é. É... Usagi Tsukino, né? A Sailor Moon. E o Hyoga. Dos Cavaleiros Zodíaco, né? Ela é a líder também, né? O Kakashi também. É... O Armin também. É o que consegue tomar as decisões. Por mais que ele é fraquinho, né? Parece que ele é fraco, mas... Ele é muito importante, assim, pra... Pra tomada de decisões de certas coisas. Se você assistiu. Ok. É isso, então. É... Recomendo assistir o primeiro vídeo pra entender melhor a teoria, né? Da... Da Ketsueki Gata Seikaku. É... E... Na próxima... Na próxima aula, eu vou falar sobre o tipo AB. Né? Eibi Gata. Ok? Arigatouzen, mas tá? Obrigada por ter assistido. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.